Mas ontem, só um time jogou. Me desculpe, Fábio Carilho, o seu time não jogou. E se jogar assim contra o São Paulo, o São Paulo em ascensão, não vai ver a cor da bola. É que, claro que não vai jogar assim, o Corinthians vai jogar bola, vai sair mais pro jogo, tem outras peças. Porque o Corinthians jogar dessa maneira, o torcedor, imagino eu, passa até a raiva de gastar dinheiro com o ingresso, né, Wanderlei? Jogou muito pouco futebol. Então, pelas redes sociais, a maioria da torcida do Corinthians está comemorando, fato, sem dúvida. Mas há muitos corintianos que comemoram, mas reconhecem que o futebol do Corinthians está devendo. O futebol jogado, claro que agora virão dois jogos, as coisas são diferentes, a disputa de título, enfim. O primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo na casa do Corinthians, enfim, as coisas podem ser completamente diferentes. Você acredita que o Corinthians será diferente no próximo domingo e no outro, Bruno Prado? Ah, sim, também porque o adversário é muito diferente, né, o São Paulo é muito diferente do Santos. É, afinal, será entre dois times que relativamente tem defesas boas, no São Paulo também não é um time que toma tantos gols, apesar de ontem o Corinthians não ter se defendido bem, mas normalmente se defende. E os dois sofrem pra criar, o São Paulo ele melhorou, mas ele sofre muito pra fazer gol. Acho que o São Paulo ele ganhou mais vitalidade, mais força física, mais velocidade com os garotos. Confiança, porque conseguiu jogar bem contra o Ituano, aí veio mais confiante contra o Palmeiras. Deve estar ainda mais, porque conseguiu passar. Mas o São Paulo não é um time que cria muitas oportunidades, como o Corinthians também não. Então eu imagino uma final um pouco mais travada do que foi essa semifinal Corinthians e Santos. E, por exemplo, eu não acho que nenhum dos dois jogos nós teremos mais de um gol. Acho que os dois jogos são pra 1x0 pra qualquer lado, 0x0, vai, se tiver mais de um gol, vai, 1x1, dois gols somados. Não imagino que um time consiga fazer dois gols no outro nessa final. Você acha que o Corinthians será, esse Corinthians instável, mas que tem passado, isso é importante. Como eu digo, sempre vitória tem sabor doce, pode não ser bonita a vitória pros olhos, mas tem sempre um sabor doce, porque você tá vivo na competição. Será um Corinthians diferente ou você ainda crê na instabilidade? Não, totalmente diferente. Eu não acredito que o Corinthians volte a jogar o que jogou contra o Santos esse ano. Não acredito que ele volte a repetir essa atuação. Primeiro, o próximo jogo é fora de casa, mas o Corinthians já vai ter, já em cima até do que aconteceu contra o Santos, ele vai reagir. Não tem outro caminho. Ele vai ser diferente, sim. Eu não tenho a menor dúvida. E a decisão, o segundo jogo, será em casa. Ou seja, aí em casa, o Corinthians, até pela presença, pela força da sua torcida, o Corinthians é diferente. Eu acredito que a gente não vai ver o Corinthians jogando o que jogou ontem contra o Santos esse ano de novo não, sem chance. E pra você, Márcio? Ah, se o Corinthians repetiu o que jogou ontem, o corinthiano morre, né, Vanderlei? Porque o São Paulo vive um momento, não vou falar um momento especial, vai, que são poucos jogos, né? Mas deu uma virada de chave aí, né? E nos pênaltis, na casa do adversário, não ganhou do Palmeiras, né? Continua sem ganhar. Mas pelo menos pontuou, acho que sai fortalecido. Se o Corinthians der essa sopa que deu ontem, se toma, vai. 2x0 no Morumbi, 3x1, é duro você, mesmo jogando em casa, buscar essa diferença. Acho que o Corinthians tem que jogar futebol. Tem time pra jogar bola, né? Tem time pra jogar bola. Não adianta só confiar na sua defesa e achar que só isso tá bom. É final de campeonato, dá alguma coisa errada aí, toma dois gols, a coisa foi pro espaço. Tem tudo pra ser uma grande final, dois bons jogos. Não é cedo ainda falar de palpite, né, Vanderlei? Eu vou deixar mais pra frente. Você tem que adotar a linha do Nilson. Vamos deixar mais pra frente. Espera chegar uma mensagem pra você poder dizer... Mas quero ver o Corinthians jogando bola, porque ontem eu fiquei decepcionado, Vanderlei. Mas eu senti muita falta de um cara ali no meu campo, pra num momento difícil desse, pegar a bola e botar embaixo de braço. Falta de jogador experiente, o Corinthians não tem. Jadson. Mas a explicação do Carino é clara, que o Sornosa, quando o Corinthians não precisa atacar, é ele. E quando o Corinthians precisa atacar, precisa ser mais agudo, aí é o Jadson. Ontem o Corinthians não precisava atacar. É, mas... Isso que jogou o Sornosa. Mas quando no primeiro tempo você vê que não tá dando certo, você precisa de um cara dessa qualidade. Mas o que é não dar certo, Zé? Não tava perdendo... Não consegue sair lá de trás. Ah, mas ele não queria, acho que sair lá de trás também. Mas não tomou gol por sorte, a defesa se virando e o Cássio... Foi muito chute, nossa senhora. Tomou gol no final. Mas o que o Cássio pegou, você tem que falar, pô, uma hora essa bola entra, não pode continuar levando... Foi o melhor do jogo. É porque assim, a marcação de um time... A marcação de um time funciona quando o adversário não consegue finalizar. Quando o seu goleiro não precisa trabalhar como trabalhou. Você tem um ótimo goleiro, você confia nele. Mas peraí, você não vai ficar deixando o adversário toda hora soltar a burdoada pra cima do goleiro. O Zé, o jogo pro Jackson, acho que não ia mudar nada. Quem tinha que jogar era o Clayson, que vocês amam. Mas não era pra correr, era pra pegar a bola no ataque, botar embaixo de goleiro. Cadê o Clayson, que vocês adoram? Vamos jogar. A válvula de escape, o contra-ataque, cadê? Aquele cara... Cadê o Clayson? Esse que tinha que pegar a bola e puxar o contra-ataque. É, o Romero fez falta ontem, você me dizia. Você não quer admitir hoje, mas antes você me falou. Olha os caras que vocês gostam. Romero, sai Romero, entra Clayson. Coisa seria diferente e tal. É duro, hein? Assim, na minha visão, faltou um cara ali no meu campo com características diferentes do Sordosa. Pedrinho, que tem que ganhar peso até hoje, não é titular. Botar a bola, trabalhar o jogo, segurar a bola no ataque, pra começo de conversa. Eu queria dizer o seguinte, que a gente vai falar agora do finalista São Paulo. São Paulo de tanta gente, o São Paulo que tava na maior pindaíba. Eu tô batendo nessa tecla, porque é uma verdade, né, Bruno? Faz quatro semanas, pra gente não esticar muito. Quatro semanas, tava numa pindaíba aí, que eu vou dizer uma coisa pra você. Tava um salseiro e agora é, no mínimo, vice-campeão paulista 2019. Pá, no São Paulo, que tava patinando tanto, não é pouca coisa. E aí, da maneira como chegou até agora. Vamos falar do São Paulo, Bruno Prado. Bom, São Paulo chega e isso é bom principalmente pro fator confiança, que é um fator que pesou muito contra o São Paulo nos últimos anos. São Paulo teve alguns bons momentos nos últimos anos, mas em algumas derrotas, em alguns tropeços, o time desabava com uma facilidade muito grande. Então, acho que ele chega na final pelo menos um pouco mais confiante do que normalmente ele tem chegado na reta final dos campeonatos nesses últimos anos, que são ruins do clube. O desempenho em campo, acho que melhorou mais na parte física, na vitalidade, na velocidade, na dinâmica. É um time mais leve com os garotos. Na parte tática, acho que melhorou pelo Lisieiro, principalmente. É um jogador que o São Paulo não tem outro no elenco com as mesmas características. Ainda é um time que sofre muito pra marcar gols. Tá muito longe de ser um time consistente, seguro. O São Paulo, na campanha, no campeonato, são apenas seis vitórias em 16 jogos. No ano, são 18 jogos, só seis vitórias. Então, é um time que ainda tá se ajustando. Tem um treinador chegando, os jogadores estarão à disposição pro Brasileiro. O Pato, o Tietchan, o Vitor Bueno, pode chegar mais alguém. Então, é um time que, pelo menos na parte da confiança, tá bem. Eu acho que tem um caminho com os garotos, um meio campo mais leve, mais dinâmico. Mas ainda faltam algumas coisas. Ainda não é um time totalmente seguro. Acredito que vai fazer uma final equilibradíssima contra o Corinthians. São dois times que tomam pouco gol e que fazem poucos gols. Então, acredito que a final será bem equilibrada. Mas é legal, pelo momento que o São Paulo vivia nos últimos tempos. Até acho que os jogos contra o Palmeiras nem foram grandes jogos. Mas conseguiu uma classificação contra um time forte, contra o campeão brasileiro. Então, é um São Paulo que chega, pelo menos, mais confiante pra decisão. E com uma base pro Cuca começar a montar a sua equipe pensando em campeonato brasileiro. E aí, Zé? Zé Manuel? Olha, é duro falar isso de um time grande. Mas o São Paulo surpreendeu todo mundo quando o campeonato mudou. É um campeonato híbrido, né? Na hora dos pontos corridos, a fase de grupos, o São Paulo foi ali tropeçando e foi se arrastando e as coisas não funcionavam. Já na reta final da fase de grupo, as pessoas comparavam, por exemplo, ou olhavam nos números das vitórias do São Paulo, nos números e nas vitórias do São Paulo. As vitórias eram ainda do Jardine. Com o Mancini, tinha vencido muito pouco ainda. Mas aí mudou o campeonato. Veio mata-mata. E os dois jogos contra o Ituano mostram o São Paulo diferente. Especialmente porque encaixou o novo meu campo, Luan, Lisiero e Igor. Esse menino Igor Gomes entrou e deu uma vida diferente pro São Paulo Futebol Clube. O Anthony já tava em crescimento. O Anthony já era um cara que na Libertadores, eu pedi muito naquele jogo lá da Argentina, né? Infelizmente, o Jardine não optou por esse homem de velocidade pela lateral, pela jovialidade. Ele conhece, trabalhou da base, ajudou a formar esses meninos. Deve ter as razões dele, né? Não pôde contar com Lisiero, com outros meninos, por exemplo, né? E talvez, eu não sei se o Igor Gomes não tava bem na época. Tava na seleção. Tava na seleção. Ele e o Luan. O Luan também. Ou seja, deu azar, né? Mas os meninos fizeram essa diferença grande. Toda essa diferença nessa reação do São Paulo. Esse novo meu campo. E tava a olhos vistos pra todo mundo. O grande defeito de São Paulo era aquela lentidão, né? O time não ia. Se arrastava em campo. E todo mundo via isso. Na hora em que o óbvio foi visto... Claro, no futebol eu sei que não existe essa coisa, mas começou a funcionar. E foi bem. E hoje o São Paulo, numa final de campeonato paulista, ele se apresenta com igualdade de condições contra o Corinthians. 50-50. 50-50. Pra mim, nessas partidas finais contra o Corinthians no campeonato paulista. Ele ganhou esse direito eliminando o Palmeiras. Até então, o bicho papão pelos investimentos. Time caro. Aquela coisa toda. Então, é um novo São Paulo agora, né? Rejuvenescido. É um São Paulo com um técnico com a experiência do Cuca, que de azarado passou a ser um vencedor. Um ganhador até de Libertadores. Então, teremos dois grandes jogos e acho que o São Paulo está pronto para essas decisões. Só espero que o Cuca não se sinta obrigado, como o Carilho dá atrás, de colocar jogadores que estejam voltando aí com experiência, em detrimento àqueles que têm dado conta do recado. O São Paulo vive um momento especial. Aquela virada de fase, né, Vanderlei? Que tudo dá certo. Merece pelo trabalho que foi feito. Muita coisa está em barra. Isso não pode esconder o que está errado com a diretoria. Os erros do leco, essa coisa toda. Ah, mas um título vai esconder o que o leco fez de lambança. Não, não é isso, entendeu? Uma torcida também não pode pagar só pelos erros de lambança. As investigações, as críticas, a baixa assinada, tudo isso continua dentro de São Paulo. Não pensa que isso foi esquecido, não. Isso continua. Acho que o São Paulo vai ter problemas futuramente, que essa conta vai ser cobrada, pelo que o São Paulo vem gastando aí de dinheiro. Isso pode ter sérios desdobramentos para o São Paulo, porque ele vai precisar de receita para rodar essa roda gigante aí. Isso não é fácil. 2003, aquela final que perdeu para o Corinthians. Volta a decidir um título paulista depois desse tempo todo. Há muita rivalidade. Primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo vai precisar do resultado. Vai pegar um Corinthians que vai jogar fechado, vai sair mais para o jogo. A molecada no São Paulo. É um jogo decisivo. Como é que ela vai se portar? Ah, mas se o São Paulo sair atrás, qual vai ser a reação do time? O Hernanes liberado. Fisicamente não está bem. O Pablo não perdeu o ritmo de jogo. Não perdeu o ritmo de jogo. Então, tudo isso vai compor essa preparação do São Paulo durante essa semana para esse primeiro jogo decisivo. Mas eu acho que tudo conspira favoravelmente a equipe do São Paulo, Wanderlei. Kuka, sabe? Tudo isso acho que está dando uma liga legal para o São Paulo se não houver nenhuma lambança interna. Sabe, acho que o São Paulo tem tudo para chegar bem forte nessa decisão de campeonato paulista, mesmo decidindo fora de casa, decidindo em Itaquera, onde costuma se complicar.